Bom, eu vou ter mesmo de fechar, ok? Como é que tu sabes que eu a partir de agora não vou começar a definhar até chegar ao ponto em que não vou ser capaz de te estender a minha cara do meu cuido? Você está me animado agora. Meu nome é o pai. Não. Eu me animado.